Olá amigos, eu sou o Lucas e hoje vamos continuar a nossa série de Mario Plus Rabbids, Kingdom Battle. Então vamos lá! Vamos! Então vamos lá, Lucas! Vamos! Aí, já achou uma caixa? Uma estátua ali? É, deve ser do poder lá, mas a gente não consegue pegar, ó. Ah, não tem ainda, né? É, eu acho que era para levar aqui para cima, ó. Para esse negócio aqui, ó. Eu acho. Ah, tá. Ah, não, não, não. É, não, tem que fazer assim, ó. Você aperta o verde. Aí joga no azul, né? Aí você aperta o verde de novo. Ah, ó, esperto você, hein? Ó. Cinco power, gente. Isso é bom, hein? Vamos lá, vamos para a próxima batalha. Cadê? Aí. Aqui. Olha. Ih, empurra aí. Não dá, né? Ah, dá, ó. Pô, mas isso aqui só vai um bloco quando é no gelo. No gelo que desliza vai até o final. Peraí, vem aqui, não tem nada para cá, não, né, não? Não, é. Acho que aqui era só para mostrar isso. É, para aprender. Cadê a batalha? Ih, acho que agora é puzzle. Ih. Ih, olha. O Mário, o gordo, redondo. Peraí. Ih, e, um, dois, três, quatro, cinco, três, e, 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 sete. Pula, vai, corre, tá tomando a coisa. Aê. Ah, podia descer aqui, ó. É, eu só vi agora. É, mas a gente fizeram em propósito, que dava ilusão de ótica, que não dava. Uhum. Ó, arma de quem? Ah, arma do Mário. Opa, boa, hein. Banzai Bill. Ah, mas não ganha, né, tem que comprar. Ó, e agora? Agora tem que empurrar para cá, hein, de gelo, acho que vai quebrar. Ah, tá, mas aí, aí para lá. É, aí para cá. Aí sobe aqui. Ah, acabou, facinho, facinho. Aí sobe aqui. É pronta, joga, não, não. É, não. Passinho, ó. Até gravou. Eita. Bora. Devia deslizar. Uhum. Ih, olha que legal, viu ele passando. Vê. É que se deslizasse não dá para voltar. Ih, ó, agora abriu aqui, ó. Nossa. Espera aí, ó. Aqui tá... Pergaminho do Banzai Bill. E aqui também tem, ó. Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. É isso aí. Ó. Ih, de velocidade. Pega as moedas e empurra a caixa. Não, não, não. É, tem que ir para cá. Eu não tinha entendido. Não, não, não. Não está indo, não está indo. Agora tem que empurrar outra, tem que empurrar outra. Empurra primeiro. Eu vou. Agora pega. Olha o fácil. Isso aqui tá o fácil. Você topo demais. É porque você tinha que entender o puzzle. Eu acho que tinha que ganhar essas coisas, não lá para comprar. É. Ó, Blast Berry Swirl. É que nem no canto, tipo, é como se fosse uma blueprint do negócio. Você tem que comprar para alguém fazer. Ih, ó. Tá secando. Tá secando a correca. É. Tá secando ali a caminha. Aqui deve ser uma coisa a correca. Não, ali não. Ali acho que são os coelhos, ó. É? É. Tá fingindo de morto. É, eles estão fingindo de faroeste, ó. É, então a cidade é muito pequena para os dois. Aí, ó. Capítulo 2. Nossa, gigante isso. Olha ali, aquele ali. É um olho ali. É um bom sair, viu? Só que ele tá preso. Tá preso na cueca também. Coitado. Uma vez ele tava voando todo livre pelo Mushroom Kingdom. Agora tá assim. Preso numa cueca. A gente precisa restaurar o Mushroom Kingdom e botar ele na forma original de novo. A liberdade desse Banzai Bill e a dignidade dele dependem nisso. Ih, ó. Tem aquele ali que anda, hein. É. É, é só de chegar em área nisso. Ah, então dá pra pular aqui, ó. É, é isso que eu vou fazer. Fight. Botar esse aqui. Pou! É, era melhor ter de ficar. Ah não, mas não precisa de vida, né? É, não precisa de vida. Ó, já vai. Ah, vai pra frente. Vou vir pra cá. Tá bom. Porque senão vai tá muito perto do outro bicho. Uhul! E fula nela, dá ou não dá? Não dá, não dá. Vem pra cá. Vamos lá. E agora? Agora eu acho que eu não atiro, né? Mas você não dá, né? Eu posso botar o bicho pra andar? Não, não vale a pena. Ele vai andar até o bicho bater. É. Não vai fazer nada? Não, não posso mais nada. Você vai jogar o bicho? Não tem nenhum pra atirar, né? Eu vou jogar o bicho. Ele leva dano se ele bater no bicho? Deve levar. Acho que sim, né? Quando a pessoa entrar no Mario, eu acho que... E o Mario não vai andar? Ele já andou. Ele andou até ali pra fazer o multiplayer. Ele vai bater no bicho. Nossa! Ele voltou? Ele voltou, ele volta. Ah, eu achei que morria. Mas ele perde 30 de vida. O Mario pode usar da bolde, né? É só isso que eu quero saber. Pode. Não. Ele tem que liberar, eu acho. Tá, gente... Pera aí, pra onde é que tem que ir? Pra cá? Ih, pra ele. É, pra cá. É pra ir? É pra aqui, ó. Aí você vem pra cá e vem pra cá. Tá, mas você consegue subir aqui, não, né? Consigo, pulando. Então, mas o 1 não vai subir. Hã? Alguém não vai subir aqui. Tem que ficar embaixo pra empurrar. Não, só pra ele subir um. Ah, é verdade. Só pra você chegar a 1, né? É, vou deixar até na aberta aqui o Mario. Agora eles vão vir... E vão pular no Mario. Uhul! Não! Ih, Lucas! Não sei. Então, ele vai... Ele vai ficar aqui pra atrair o bicho. É? É. Eu não vou atirar agora, mas eu vou... Não, você precisa de dois lá em cima. Precisa de um. Não, porque você tem que pular pra cima e depois tem que jogar outro. E agora? Eu volto na próxima rodada. Ih, caramba. Ó, eu posso tentar empurrar ele. Não, não é isso aqui que não empurra. Ih, caramba, Lucas. E agora? Vai dar, vai dar, vai dar. Você tem que andar primeiro com o lead. Olha ele. Tá, Luigi. Eu vim pra cá. Aqui não tem como não pegar o negócio. Tá bom, não quero atirar ninguém mesmo. A Pit vai ter que continuar aqui. Então, todo mundo tem que ficar parado. É, joga aí esse negócio aí. Vou pegar o carrinho. Eu vou ativar o negócio de andar do Mario. Tá. Mas aí vai matar o cara. É. Tá bom. Bom, mata logo. Aham. Pou. Tá. O Mario não vai conseguir andar. Que ele tá com o mel. Olha, que maneiro. Você tá no ar. Ih, caramba. Você é ruim. Ih, caramba. Ferrou a estratégia toda. Ferrou a estratégia toda. É, agora o carrinho vai andar e vai empurrar ele. Tem que empurrar ele. Por favor, o misto vai empurrar ele. Ah, ele morreu. E tem bicho nasceu lá em cima agora. Então, ele pula no Mario. Ele vai ter que pular pra cá. Ele não pula na Pit. Não liberou ainda, né? Deixa, vai, vai. Não, não liberou, não liberou. Eu tinha testado já. O Mario não consegue andar. A Pit consegue. Então, a Pit vai pular pra cá. É, tem que ser aí. Não tem jeito. E agora? Não é nada, né? Não é nada. O Mario pode tentar atirar. Só o Mario já vai morrer. Mas vai morrer? Provavelmente. Atira. Não tem chance. Não, sim, mas quebra ali o... O que é aquilo ali que tinha ali embaixo? A mão dele, assim. Ah, é o poder que a gente liberou na outra. Qual é o poder? Ele aumenta o dano das armas dos meus amigos. Ah, tá. Eita. Porque agora eu não vou poder mexer o Mario primeiro. Ih, por quê? Porque os dois ativaram a habilidade de mexer. Esse aí vai acertar o Mario. É o outro, vai acertar o Mario. Morreu o Mario. Não. Ih, Lucas. Ativa o escudo do Luigi e anda com o Luigi. Eu não queria andar com o Luigi, mas pode ser. Vai ter que ser. Vou ter que andar, sei lá, um boco. Não, não. Pula, jogue com ele pra cima. É, mas aí o Mario vai demorar sete horas pra chegar aqui. Entendeu? Ah, tá. Pera aí, ó. O Mario consegue andar até aqui. Então, o Luigi, ele só vai andar pro lado. Entendeu? Tá. Agora, o Mario vai dar dash em um. Nesse aqui, que já usou o poder. Aí ele vai vir pra cá. Ficar aqui. E a Peach pula em cima do Mario. E a Peach cura. Boa. Mesmo ele não pula no Luigi. Não é tanto, mas é mais rápido. Ah, tá bom. É um tiro, ué. Nossa, vai pegar no... Vai pegar neles que estão ali embaixo. Vai pegar neles? Tá falando que... Hum, acho que não é uma boa pular agora. Não vai ter que ser, né? Vai ter que pular. Porque eu vou tomar dano daquele e desse. De qual? Eu vou pular, eu vou pular. Tem que ter ligado o escudo, né? É. É um pressadinho. Não, mas não dá pra ligar o escudo. Por quê? Porque já usou a habilidade. Ah, tá. Vamos ver. A gente tem que pegar nesse turno agora. Pronto. Vez o inimigo. Tá bom. Tudo bem. Vai dar dash agora. Aí. Aí o outro vai atirar. Vai dar o escudo. Eu tinha que curar o Mario. É verdade, eu esqueci disso. Bom, mas pelo menos na próxima batalha já começa curando, né? É a Pit? É. É. É que eu vou os três. Sim. Tem que melhorar o poder de cura, dá? Acho que dá, né? Acho que dá. Não, não dá. Ai. Imune. Ele tava imune. Ele não ia conseguir andar. O vídeo chegou aqui. Glória. Aí pula pra cima. Não, mais pra... Acho que aqui. Aí não. Acho que mais pra cima daqui. Aqui? É, pra pular ali ia acabar. Ah, Pit a pé é verdade. Eu ia tentar matar os guys. Eu ia tentar dar a volta aqui no canto. E aí acaba, né? Ou tem que levar os três? Acaba. Ai, podia curar. Tem chance, mas acho... Perfect. Isso poderia ter sido melhor, hein? Por que? Porque você lembra que você andou com... Ah, curou! Glória. Lembra que você levou o cara pro lado errado? Um round melhor. Acho que seria o melhor. Acho que dois, hein? Não, esse é só um. É. Mas tá perfect. Tá bom. Ai, foi difícil essa. Levou muito dano. Ainda bem que curou. É. Ó. Que isso? Já o três. Ó, tem uma entrada aqui. Vai entrar, vai entrar. Ó. Ó, tem uma caixa aí. Pra cá, primeiro. Tem que acertar o botão. Pra cá. Aí, eu tinha que ter empurrado a caixa. Aí, abre aqui. Aí, aperta o botão. Aí, corre e pega. Ah, meu Deus do céu, Lucas. Quase que não deu. Que sorte. Ó, dá pit. Tem coisa que a gente conseguiu uma de cada. Que a gente usa, né? Sem ser no vídeo. Vamos lá. Ih, caramba. Ih. Tá. Ai. Ai. Pra que isso? Vê se você escapou da criação do spawn. Lá na torre. Bem, não percam o tempo se dando parabéns. Com o spawn do meu lado, vocês cairão. Depois, nada, nem ninguém vai mandar em mim. Tá me escutando? Ninguém. Ó, ó. Ó o celular dele. Quem é? É o pai. Pai, eu tô no meio de alguma coisa aqui. Não, eu não tô fazendo uma festa. Eu tenho nenhuma tráfego de casa. Bem, a maioria. Sim, eu tirei o lixo. Tá bom, papai. Tem que obedecer os pais, tá certo ele? É. Vamos, spawn. A gente ainda não acabou. A gente ainda tem que derrotar o Mario e os amigos dele. O papai vai ficar muito orgulhoso. Cara, o que ele vai fazer? Ih, como é que faz isso aí? Acho que é pra cá, ó. Aí aperta. Ah! Aí agora pega aqui e empurra pra cá. Mas passa aí. Ah, sobe. Empurra até aqui. E aí? É. Eu não sei, não entendi. É porque eu não sei se essa aqui vai ir pra lá ou essa aqui vai ir pra lá. Tá bom. Ih, não. Não posso apertar aqui, não. Peraí. A gente tem que levar pra onde? Tem que levar pra cá. Não, acho que você tem que botar em cima da... Tá certo, tá certo, tá certo. Tá. Servia também se deixar em cima da ponte. É porque eu não sabia qual que ia ir. Aí era mais fácil isso aí não ver. Entendi. Abriu. Vamos comprar as armas novas? Vamos ver. Antes vamos ver skill tree. Vamos ver, ó. 20? Deve ter alguma coisa pra comprar. 20 tem 40. O que a gente queria comprar? A gente queria comprar... Ou a gente queria comprar o Vampire pra... Melhorar. Pra drenar mais. Ou a gente queria comprar o dano do 10. O que você acha melhor? Vamos o Vampire pra procurar mais. Depois a gente compra mais um dano do 10. Porque aí ele vai dar 50 de dano. Dá pitch, acho que guarda ainda. É, tem que guardar. Aqui, ó. Dá pra melhorar o negócio de cura. Ah, já dá? Não, dá, mas é 40. De 20 vai pra 30. Dá pra aumentar... Até 70%. Ótimo, hein? E o do Mario também, nada. Tá. Então vamos ver arma. Vamos ver se tem arma. Tá bom. Comprar nova, né? Aqui, ó. Ó. Essa aqui é boa. Essa aí tem até na tela de abertura, não é essa aí? Acho que é essa aí. Acho que é. Vamos lá. Equipe aí. Vé da pitch. Essa daqui, ó. Ó, mais dano. Beleza. Acho que agora não vai ter dinheiro pra dele, mas vamos ver como é que é só. Essa aqui é até mais... Ih, essa daqui era bom antes ter pego, hein? Dá vampiro, né? É da 60% de ser vampiro. Então a maioria dos nossos vídeos vão ser vampiro. Mas tá quase. A gente consegue, não. Acho que depois a gente vai conseguir. É, no próximo a gente já consegue. E vamos só ver se tem alguma coisa no Luigi que eu não vi. Tá. Vamos botar... Ah, pode aumentar o dano, mas vamos guardar nele do Mario. Que aí dá pra botar o negócio dele de ativar quando anda. Nele dá pra botar três e no Mario dá pra botar pra duas vezes. Pra atirar duas vezes em vez de só uma. E quem é que pode pular duas vezes? Eu acho que é o Mario, mas tem que liberar. Não, esse aqui não. Do lado, do lado desse. Eu acho que é no movimento. Deve ser aqui, no movimento. Ah, aquele ali, ó. Aquele ali. Qual? A cabeça. Não, esse aqui eu acho que é aumento o dano. Aumenta a distância. Não, acho que não dá pra pular várias vezes. Não dá. Não dá pra pular duas vezes? Não dá. É só estompo duas vezes? É só estompo duas vezes. Eu acho. Não dá pra pular duas vezes, né? Que estranho. Eu achava que tinha um boin que pular duas vezes. Será que é o Luigi? Pode ser. Não. Aqui, esse aqui. Esse do pezinho aqui. Esse aqui é da habilidade dele. Ele aumenta a distância que as pessoas andam. Mas é pra aumentar a distância que afeta a área. Tá. Vai ali naquela... O que são essas coisas que eu não conheço? Esse aqui primeiro, é pra ver arte? Acho que esse aqui é pra ver arte, ó. O museu. Ó, tem esses aqui. São pinturas, ó. Ah, o que a gente vai ganhando, né? É. Tem música. A música a gente não vai ouvir agora. Tem as figuras. Isso é legal. Dá pra rodar isso ou não? Só olha essa. Acho que dá. Acho que não, hein? Nossa, tem um monte. Não tem, né? Olha! Ah, eu queria imprimir isso em 3D. Olha que maneiro. Aqui, você acertou. Aqui ele usa. Eu queria imprimir isso em 3D, gente. Olha, já pensou ter cada bonequinho desse? Esse é legal. A gente ainda não tem do Luigi. Aquele ali é engraçado. Deixa eu ver o último. Qual é o último que a gente tem? Acho que é o 14. Acho que é esse aqui. É a última que a gente tem. Liberou hoje. Esse aqui não tem nada ainda. Nada? O que é isso? Carta? Card? O que é isso? Ó, eu só sei que tem um comandante de cor, ó. O que? Aqui, ó. Esse aqui fica dourado. Ah, é, ó. Acho que é só aquele. Não. Não. O 5 também. Caramba, mas onde ganha isso? O 22 também. São só 3, eu acho. Então. E a lavanderia ali é o que, de que tem? Lavanderia eu acho que é pra jogar a fase de novo. As fases que já jogou. Só vamos olhar. Fiquei curioso. E aquele outro lá atrás, já tem? É, pra jogar capítulos antigos, pra gente poder ganhar mais gold trophies. Tipo, se a gente não tiver conseguido o troféu máximo, tudo perfeito, aí faz de novo pra tentar ganhar. E dá pra jogar novos desafios pra Power Orb e Coins. Ah, isso é bom também quando a gente precisar. Quando a gente estiver refazendo o capítulo, não vai dar pra mexer as coisas que dava, que só vai dar pra mexer o que dava pra mexer antes. Ah, tá. A gente tem que entrar pelo canhão pra poder mexer o que prezava. Entendi. Mas pode manter os poderes novos, então dá pra ir pro mundo. Ah, isso também é bom. O challenge, ó. Aqui o challenge. Dá pra ganhar Orb. E aquele outro lá atrás? Ali é de Amiibo. Ah, gente, um dia vamos fazer o Amiibo, né? Mas eu acho que tem que adiantar mais o jogo. É. Entra aí só pra gente ver o que ele fala. A gente vai ter, vai ter, ó. Acho que tem que ganhar ali, ó. Não é o Yoshi ali, ó? Acho que é. Quando a gente ganhar o Yoshi, a gente mostra os Amiibos. Então tá. Então é isso, pessoal. Gostaram desse vídeo de Mario Plus Rabbids? Querem ver mais? Então comente aí embaixo. Comente também qual foi o seu Rabbid preferido desse vídeo. E para ver outros vídeos do Mario, aperte aqui em cima. E se você ainda não baixou o nosso app, assista aqui em cima o vídeo que explica tudo o que o app faz. Ou veja o link de como baixar aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado a todos que já baixaram. E para ver outros vídeos super-heróis e outros vídeos legais, aperte aqui em cima. E não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho se já for inscrito, deixar aquele like muito importante aí embaixo e de mostrar esse vídeo para seus amigos. Boa diversão e tchau! Tchau! Aperte aqui para se inscrever ou aperte um desses três vídeos para assistir. Agora também funciona no tablet e no celular. Faça um teste, toque um dos vídeos na sua tela e assista.